Dentro de mim, confronto as memórias daquilo que já fui. E danço com as incertezas daquilo que eu poderia ser. No fundo do meu peito emerge um impulso de me permitir. Mas logo me deparo com um abismo de interrogações que cercam o futuro. Todas as razões que me assombram imploram para que eu as deixe para trás. Então, vamos lá. Mas a jornada até o meu reencontro é uma trilha solitária e tortuosa. Vamos lá. 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 Vamos lá.